Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vou ensinar um nó super fácil, vocês nem vão precisar ficar parando o vídeo para aprender, olha só. Eu peguei dois cordões de cores diferentes, você pode pegar cores iguais, tanto faz, depende de como você quer o seu nó. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse cordão e esse cordão para fazer o nó. Então, esses dois aqui vão funcionar como cordão guia e esses dois como cordão de trabalho. Ou a gente pode chamar também de cordões laterais e esses dois aqui de cordões centrais. Eu vou chamar de cordão guia e cordão de trabalho. Então, eu vou trabalhar com esses dois cordões, então eu vou chamar eles de cordões de trabalho. E esses dois centrais aqui eu vou chamar de cordão guia. Eles vão me servir apenas para guiar para onde eu vou levar o meu nó. Então, se você quiser deixar com mais comprimento esses dois cordões de trabalho, pode deixar maiores do que esses dois cordões guia. Porque nós vamos utilizar mais esses dois aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou começar pelo lado direito. Então, eu isolei aqui o lado esquerdo. Isolei apenas o cordão de trabalho. O meu cordão guia, eu vou usar ele sempre, assim como esse daqui, tá? Então, eu vou formar a letra P. Vê aqui, ó. Letra P. Passando pela frente desses dois cordões guia. Vou envolver e passar aqui, ó, por dentro dessa alça que se formou. E vou subir... Esse meu nozinho pra ele ficar em posição. Agora, eu vou esquecer o lado direito. Vou trabalhar com o meu cordão de trabalho do lado esquerdo. E vou fazer a mesma coisa. Agora, eu vou fazer o número 4. Ó, o número 4 aqui, tá? Passei pela frente dos cordões guia. Envolvi, passando por dentro dessa alça que se formou. E levo lá em posição. Novamente, isolo o lado esquerdo. Vou trabalhar com o lado direito. Passei pela frente. Envolvi os dois cordões guia. Entrei aqui pela alça que se formou. Levo lá. Isolo o lado direito. Pego o cordão de trabalho do lado esquerdo. A mesma coisa. Passei pela frente. Formei o número 4. E por dentro da alça que se formou. Puxei. Subi aqui, ó. Pra ficar em posição. E vou ajustando. Acabei de usar o cordão de trabalho do lado esquerdo. Então, eu volto agora para o lado direito. Formei o meu pezinho. Passando pela frente dos cordões guia. E por dentro dessa alça que se formou. E puxo. Olha a sequência que já tá formando aqui. Acabei de usar do lado direito. Agora, volto pro lado esquerdo. Frente. Traz. E dentro da alça. Alterno novamente. Volto lá pro outro cordão. Esse daqui. Frente. Passo por trás. Dentro da alça. Isolo. Já pego o outro do outro lado. Frente. Traz. Dentro da alça. Levo pra cima. Ajusto, né? Dou uma apertadinha. E isolo. Mais uma vez. Do outro lado agora, né? Frente. Traz. Dentro da alça. E puxo. Do outro lado. Do outro lado. Frente. Traz. Dentro da alça. Tchau. 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 Três. Dentro da alça. Frente, trás, dentro da alça. E essa vai ser a sequência que você vai montar. Olha só como fica bonitinho.